Monetização de YouTube. Minha grana desse mês, 82 mil e 85 reais. O Pedro H. Andrade. Grande Pedro H. Andrade. Rayan, tem um marketplace de prestadores de serviços do marketing direto. Desde gestores de tráfego e copywriters, designer e etc. Qual a melhor forma de monetizar, cobrar sobre os contratos fechados lá dentro ou para assinatura? Cara, eu sou extremamente contra marketplaces. Por quê? Porque marketplace não dá dinheiro. Fadado ao fracasso? Fadado ao fracasso. E aí você vai falar, ah não, vamos lá rapaziada. Cara, quem, olha só, vou puxar uma lição para você. Se você trabalha com internet, você é obrigado a generalizar. Ponto final. Ok? Você tem que generalizar. Então, se você falou alguma coisa na internet e ninguém respondeu, ah, mas o cara tal. Ah, tipo, as pessoas sempre dão exceções. Cara, se ninguém dá exceção, significa que o que você falou não teve impacto. Então, aprenda isso com o rei do engajamento. Eu trabalho com essa porra há mais de 10 anos. Entendeu? Então, eu tenho que fazer um argumento forte o suficiente, com um delivery convincente o suficiente, que faz as pessoas saírem do sério e tentar catar exemplos de exceções, tá? Exceção é a explicação do burro, beleza? Só que eu lido com gente burra. Gente de rede social é burra, sim, tá? Então, sempre quando eu falo alguma coisa e as pessoas dão uma exceção, eu rio, porque era exatamente aquilo que eu queria dela. E número dois, ela tá ajudando no engajamento. O outro dia, eu fiz um vídeo sobre jogadores que foram contratados pela Arábia Saudita e eu falei, cara, todos aqui são muçulmanos ou são de países com relação, com algum vínculo aos BRICS. Qual foi a... O que o nego... Você viu o que o nego comentou lá? Não, não cheguei. Mas e o Jordan Henderson? O Jordan Henderson é inglês. Jordan Henderson. Cara, umas 30 pessoas comentaram o Jordan Henderson. Isso aí é uma puta de uma estratégia foda. Tá ligado? Então, tipo, as pessoas sempre buscam a exceção para desqualificar a pessoa que está produzindo o conteúdo, beleza? Mas é isso. Então, a pergunta sobre marketplace. Cara, o problema de marketplace é que você ganha o seu... O seu faturamento é comissão de alguma coisa. Então, vamos dizer que, cara, houve uma transação de 200 reais no bagulho lá que você operou. Desses 200 reais, só 20 vão para o seu bolso. Para você fechar a conta, você precisa de milhares de pessoas pagando 200 reais. Para você ficar ganhando 20, de 20, de 20, de 20. Na verdade, nem milhares, tá? Tem que ser, porra, milhões. Ou fazer a pessoa voltar no seu site e fazer a transação por ali. Qual é o problema disso? No primeiro lado, é, caramba, você precisa de milhões de pessoas. E hoje em dia, ter milhões de pessoas é muito caro. O custo por clique está muito caro. O custo por lead está muito caro, ok? Por quê? Porque houve um negócio chamado quantitative easing, que é, basicamente, os Estados Unidos imprimir muito dinheiro, tá? A 0% de taxa de juros, basicamente. Então, se você for inteligente entre, porra, entre 2013 e 2021, você pegou muito empréstimo nos Estados Unidos, tá? Infelizmente, eu não era rico nessa época. Eu não tinha crédito nessa época. Infelizmente, ok? 19, 20, 21, eu tinha, mas para eu fazer essas estratégias, eu tinha que largar meu business principal. E meu business principal dava muito dinheiro, graças a Deus, ok? Então, o fato de que os Estados Unidos imprimiu muito dinheiro fez com que esse dinheiro fosse tudo para startups e empresas que estivessem buscando captar clientes. Então, se tem muita gente botando muito dinheiro para captar clientes, o que acontece? Aquele leilão sobe. E é exatamente por isso que hoje a gente não vê tanta gente ganhando dinheiro como gestor de tráfego, dropshipping, aquelas paradas que davam muito dinheiro em 2018, 2019, hoje não dão mais. Por quê? Porque o custo por clique está alto, o custo por lead está alto, o custo por aquisição está alto. Então, para você rodar um marketplace hoje em dia, você precisa queimar muito dinheiro. E hoje em dia não é tão fácil de levantar dinheiro com fundo de investimento porque as taxas de juros estão bem altas em todo lugar do mundo. Brasil, Estados Unidos, pô. Estamos nos acostumando ao mundo com juros altos, ponto final. E aí, aonde isso fere o seu negócio, cara? Para você rodar um negócio pequeno, é melhor você ser CLT ou funcionário público. Por quê? Ser empresário é uma pica. Lidar com o funcionário é uma pica. lidar com contabilidade e advogado tributário, societário no Brasil é uma pica, tá? Então, se você vai abandonar a sua zona de conforto para empreender, que empreenda direito, que empreenda bem, não ganhando 10% da transação dos outros, beleza? Ah, mas o Uber conseguiu, mas, porra, o Rappi, o iFood conseguiu. Não, o Uber está deficitário. Teve o primeiro lucro agora, mas depois de perder 6 bilhões. Para o Uber ficar no 0 a 0, falta 5.9 bilhões de lucro para ficar no 0 a 0, tá? Uber viveu de dinheiro de investidor por 10 anos. Amazon, maior marketplace do mundo. Viveu do dinheiro de investidor por quase 10 anos, ok? Fez IPO e os caralho, mesmo depois do IPO, estava dando prejuízo. E, cara, era uma época diferente onde comprar pessoas, custo de aquisição de cliente, custo por lead, custo por clique, eram muito menores do que hoje, beleza? Então, cara, se eu fosse você, eu fidelizaria essa galera e tentaria realmente ganhar na subscription, tipo, uma assinatura. Se você ganhar na comissão igual os marketplaces do passado, mano, você vai morrer daqui a pouco, porque precisa de caixa para ficar crescendo. E eu já te falei, não é barato, tá? Até bem pouco tempo atrás existia um tráfego muito barato chamado influenciador. Esse tráfego não é barato mais. E dois, além de não ser barato, não converte. Eu tenho em contato com muita gente que compra anúncio, faz parceria com influenciador. Cara, hoje em dia, colocar um influenciador para, tipo, aquisição está uma merda. Não está convertendo nada, tá? É, beleza. Se tem uma marca, você quer fazer um branding, tipo, caralho, mano, eu tenho uma marca de roupa chamada Kobe e eu quero fazer um branding com o cara, o L7, que é o cara mais hypado do momento. Beleza. E isso talvez funcione em termos de imagem, de posicionamento de marca. Mas se você quiser uma campanha com o L7 para dar ROI, para, tipo, tu gastar 100 mil com ele e fazer 200, não, não, hoje o mercado já mudou demais, tá ligado? O mercado de influência, o mercado de tráfego já mudou demais, beleza? Por isso que eu digo para você, eu acredito muito no YouTube, por isso que a gente tem a semana do YouTube e eu acredito muito no Twitter, porque depois do nosso milionário com o YouTube, a gente vai lançar um negócio de Twitter também, tá? Porque, um, eu voltei para o jogo, número dois, porque eu realmente acredito no futuro do Twitter como uma plataforma.